Esse carro é 8 ou 80, tem gente que acha ele lindo, tem gente que fala que ele é desproporcional e feio. Tô falando do Fiat Fastback, é um carro que a Fiat lançou numa proposta de um SUV Coupé, mas os números de venda dizem que ele é um sucesso, o carro vende muito bem. E ele tem algumas versões aí disponíveis pro público PCD, com isenção de IPI e bônus de montadora, que pode chegar num desconto total quase nos 24 mil reais. É um bom desconto pra comprar um carro 24 mil reais, mas será que o carro é interessante? Bom, vou apresentar pra você a tabela completa desse veículo depois da vinheta. Olá, você está na Jeep Darugy e quer garantir o melhor negócio na compra PCD? Olha essa oferta, Renegade Sport, a partir de R$ 113,990, usando isenção, e na Darugy, nesse mês de maio, fechou o negócio, ganhou o Banco em Couro, Alexa e Filme. Aonde? Na Jeep Darugy. Olha o telefone aqui, liga, saiba mais informações, e se você não tem isenção ainda, providenciamos pra você, tudo em um único lugar. Vem pra Darugy! E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA, ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Sabe que todo começo do vídeo eu venho desejar que você esteja muito bem, que Deus abençoe você e sua família e todos os seus planos, e não pode ser diferente nesse daqui, né? Onde a gente vai apresentar a tabela de preços do Fiat Fastback. Você vai me perguntar, Nelson, poxa, o carro é bom? Sim, o carro é bom, um carro moderno, porta-mala gigantão. Você vai falar assim, Nelson, mas o carro é bonito? Aí é questão de gosto. No meu gosto, tem pontos bonitos nesse carro, tem um jeito que eu olho assim, a hora que ele passa, eu falo que bonito, daí ele vira pro outro lado, eu falo, ah, meio estranho. Dependente, gosto, cada um tem o seu. Gosto é que nem impressão digital, né? Cada um tem sua impressão digital. Você achou que ia falar besteira, né? Mas não, não vou falar besteira nesse vídeo. Ó, trouxe a tabela completa desse carro, porque agora no mês de maio, né? A gente tá no final de mês de maio, então pode ser que dure aí pro mês que vem essa tabela. A hora que tiver alteração, eu trago o preço pra você. Mas eu tenho o preço com bônus de montadora, que é interessante. Vamos conhecer a primeira versão? Bom, a primeira versão tá na tela, você já tá conferindo comigo. É o Fiat Fastback Audacity T200 CVT. Essa versão Audacity traz um motor 1.0 turbo, que é o 1.0 turbo mais potente do Brasil, 3 cilindros, que rende 130 cavalos e 20.4 kg de torque. E você vai ver que é um carro bem completo desde essa versão de entrada, tá? Também pelo preço, né? Vem com direção elétrica e ar-condicionado digital, além de roda de liga leve de 17 polegadas. 516 litros de porta-mala, muito grande. Câmera de ré HD. Faróis em LED. Piloto automático. Frenagem automática de emergência. Alerta de mudança de faixa. Comutação automática do farol. É aquela que você pode deixar o farol auto ligado, que quando vem um carro de frente ele diminui sozinho. Freio de estacionamento eletrônico. Multimídia de 8.4 polegadas. 4 airbags. Controle de tração e estabilidade. Carregador de celular por indução. E chave presencial. O que mais você pode querer num carro, né? Tem versões mais interessantes. Vou te mostrar. Preço público é de 135.990. Com isenção de IPI e o bônus que a Fiat te dá. Você paga 118.367. Tem 16.623 reais de desconto. A versão ímpetos. É mais interessante. É mais completa. Tem tudo aquilo que a versão Audacity tem. O que muda são as rodas de liga leve. Que aumentem pra 18 polegadas. A multimídia que muda. Ela sai da de 8. E vai também pra 10.1 polegadas. Ele ganha os bancos revestidos em couro sintético. E o painel digital de 7 polegadas. Sai do painel de ponteirinho e entra naquele painel digital. Claro. O preço muda, né? 147.990 é o preço desse carro. Você vai pagar 129.612. Tendo 18.378. Utilizando a isenção de IPI e o desconto de fábrica da Fiat. E tem uma terceira versão que daí muda bastante a motorização. Que é a Limited Edition T270 AT6. O que vai mudar, além da motorização, também é o câmbio. Você sabe que nas versões 1.0 o câmbio é o CVT. E aqui você tem o motor 1.3 Turbo. O mesmo motor utilizado no Fiat Compass. No Jeep Compass, no Jeep Renegade, no Jeep Commander. Vem pra esse carro aqui. Ele tem 185 cavalos e 27,5 kg de torque. O motor agora é 4 cilindros, tá? Não é mais o 3 cilindros. O câmbio sai do CVT, vem pra um convencional, né? Automático convencional com conversor de torque. Um automático de 6 marchas. Direção, ar digital e roda de 18 polegadas também tem. 516 litros de porta-mala, câmera HD, faroles em LED, piloto automático, frenagem automática e emergência, alerta de mudança em faixa, comutação automática dos faróis, freio de estacionamento eletrônico, multimídia de 10.1 polegada, 4 airbags, controle de interação e estabilidade, carregador de celular por indução, chave presencial, bancos em cor e painel digital de 7 polegadas. Na verdade, ele é um ímpetus, só que com um motor mais potente. Preço público dessa versão é 160.990. Você tem a isenção de IP e o bônus de montadores, você vai pagar R$137.125. E aqui é onde você encontra o maior desconto nessa versão. Você vai ter o desconto de R$23.865. E são essas três versões, não tem isso que eu falei? Isso, três versões do Fiat Fastback para pessoa com deficiência, para PCD. Tem isenção de IP e bônus de montadoras. Você vai me falar, Nelson, poxa vida, eu sou apaixonado por esse carro? Então compre o aí. Se você gosta, compra o carro. Carro ruim? De maneira nenhuma. Todo carro hoje no mercado brasileiro tem seus pontos positivos e pontos negativos. Ele não é um SUV, tá? Vale dizer isso daí. Se você colocar em comparação com um Duster, que eu acho que é um SUV, o Duster é alto, né? Ele é mais baixo, ele tem um design mais... Ele é um carro mais esportivo, vamos dizer assim, com bom espaço de porta-malas, 516 litros, é porta-malas grande pra caramba. É um carro mais urbano. Tá bom? Espero ter informado vocês sobre a tabela do Fastback. Deixa a sua opinião. Você gosta desse carro? Você não gosta desse carro? Você acha ele bonito? Você acha ele feio? Ele indo? Ele vindo? Qual a melhor posição desse carro? Deixa no comentário que eu gosto de saber a sua opinião. Eu sou o Nelson, gente. Esse aqui é o Canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.